Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PASSE 2017-2019, segunda etapa, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 40. A questão fala assim, devido aos dias muito quentes na cidade de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, o Sr. Mário comprou e instalou um ar-condicionado em sua residência, na base de seu quarto. Um amigo, que é físico, ao chegar na casa de Mário, explicou-lhe que a instalação estava errada. Bom, vamos lá. Por que o ar-condicionado foi instalado errado? Presta atenção nessa figura aqui. O ar-condicionado tem que ser instalado no alto da parede para que o ar frio desça, ele é mais pesado que o ar quente, e empurre o ar quente para cima. Quando chegar aqui em cima o ar-condicionado gela esse ar quente e, com isso, vai fazendo essas correntes de convecção. Já o ar quente, o aquecedor, ele tem que fazer o quê? Ser instalado na parte de baixo da parede, porque ele vai fazer o ar quente subir e empurrar o ar mais frio para baixo. Então, a instalação do seu Mário está errada. Bom, correta não está, está incorreta, devido ao processo de refrigeração no ambiente, por ser convecção. Resposta correta é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.